A violência, infelizmente, não para no Vale do Rio Doce. É impressionante. Um homem de 45 anos foi encontrado morto com uma faca cravada nas costas. Duas pessoas foram presas. O caso foi registrado na cidade de Aimorés. É o Miguel que está vindo falar isso aqui comigo? Miguel Braz vai contar desse caso pra gente. Por favor, Miguel. Nico, foram populares que entraram em contato com a polícia militar informando que havia um homem morto dentro de uma residência no bairro Santo Antônio do Rio Doce, na cidade de Aimorés. Portanto, os policiais militares foram para lá e encontraram a vítima, José Vicente, com a faca cravada nas costas. A polícia fez os levantamentos e descobriu que a vítima era moradora em situação de rua e que os dois suspeitos de cometerem o crime também são pessoas que vivem em situação de rua. A polícia apurou ainda que a motivação do crime pode estar relacionada a um comentário que a vítima teria feito sobre a própria filha. Um comentário desagradável e que os suspeitos não teriam gostado. Com isso, um deles pegou a faca e cravou nas costas de José Vicente. Após o crime, eles tentaram fugir, mas foram encontrados na BR-259, sentido a cidade de Colatina. Um deles confessou o crime e disse que voltaria para Colatina porque são de lá. Portanto, todas as providências foram tomadas. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia civil. A perícia da polícia civil compareceu ao local do assassinato, fez todos os trabalhos e removeu o corpo de José Vicente ao Instituto Médico Legal. Rico? É, obrigado, Miguel, pela informação. É violência desenfreada, né, gente? As discussões, os desentendimentos, tudo isso termina na base da violência. E, Miguel, não é fácil, não.